Música Com um quilômetro e meio aproximadamente de extensão, o viaduto do gasômetro está situado na região central da cidade do Rio de Janeiro. Nas pilastras desse viaduto, encontram-se 56 murais feitos na década de 80, cada um com frases em versos que criticam o mundo, mas também trazem sugestões alternativas para diminuir o mal-estar social. Essas frases foram feitas por José da Trino, nascido em 1917 na cidade de Cafelândia, interior paulista, onde desde a adolescência dizia aos amigos da escola que tinha visões premonitórias e também uma missão na terra. Por causa das visões que dizia ter, foi levado por seus pais a curandeiros, psiquiatras e até começou a ser tratado por eletrochoques. Nos três hospitais que foi internado, os outros pacientes sempre ficavam em volta de José da Trino, ouvindo os seus ensinamentos e vários médicos diziam que ele não era louco. Tudo isso levou José da Trino a fugir de sua cidade, indo para Niterói, onde constituiu família com cinco filhos e também se tornou empresário no ramo de transporte de cargas. No Natal de 1961, houve um incêndio que ficou muito famoso num grande circo de Niterói, onde morreram mais de 500 pessoas, sendo crianças em sua maioria. Naquela noite, José da Trino disse ter ouvido muitas vozes lhe cobrando a sua missão. Sobre o local do incêndio, plantou um jardim, armou uma barraca ali, passou a acreditar no fim dos tempos, vendeu seus bens, abandonou a família, costurou uma túnica branca, deixou a barba crescer e se tornou uma espécie de consolador voluntário às famílias que haviam perdido seus parentes na tragédia. E depois de mais ou menos quatro anos, resolveu sair pelas ruas da capital fluminense, espalhando frases de bondade, respeito ao próximo e gentileza, em ônibus, praças, pontes, praias, calçadões e também as barcas da travessia Rio-Niterói. Nem todos entendiam a mensagem de José da Trino. Alguns mais exaltados o chamavam de maluco, para quem a resposta sempre estava na ponta da língua de José da Trino. Sou maluco para te amar e louco para te salvar. Nem pode ser mais maluco do que eu. Eu digo a todo mundo, mas parte de Jesus sou verdadeiro maluco. Agora, qualquer um de vocês pode ser maluco, maluco igual a mim. Mas seja maluco beleza. Sabe o que quer dizer maluco beleza? Quer dizer maluco da natureza, das coisas divinas. A sua frase mais famosa é Gentileza gera gentileza. Motivo pelo qual se tornou conhecido como Profeta Gentileza. Toda a sua pregação filosófica tem essa frase como ponto de partida com mensagens ecológicas, sociais, religiosas e, principalmente, anticapitalistas. Gentileza, remédio e todos os mares. Amor e liberdade. Cadê o amor? Ninguém tem amor a ninguém. Ninguém ama ninguém, ninguém conhece ninguém. Isso aqui é cega. Gentileza dizia que o dinheiro é o verdadeiro capeta na terra, pois ele destrói, cega, ensurdece e mata. Os famosos murais pintados por Gentileza na década de 80 se tornaram um ponto turístico na cidade do Rio de Janeiro. Depois que Gentileza morreu, em 1996, esses murais se tornaram alvo de pichadores e a Prefeitura do Rio de Janeiro mandou cobrir todos os murais com tinta cinza em 1999, causando inúmeros protestos da população e também dos turistas. No ano seguinte, os murais foram recuperados e tombados como patrimônio histórico da cidade. A trajetória de Gentileza e o processo de restauração dos murais foram registrados no livro Brasil, Tempo de Gentileza do historiador Leonardo Gelman. Em 2001, Gentileza virou enredo pela Escola de Samba Acadêmicos da Grande Rio e vários eventos educativos culturais têm sido feitos em homenagem ao legado do profeta Gentileza, incluindo a canção Gentileza, que está no álbum Memórias Crônicas e Declarações de Amor, lançado no ano de 2000. Marisa Monte sempre gostou de ler as frases de Gentileza quando passava pelo viaduto do gasômetro e ficou desolada e aborrecida quando viu os murais cobertos com tinta cinza. Segundo ela, sua desolação inspirou a composição da canção naquela mesma noite. Ela mesma entrou em contato com uma ONG, onde trabalhava o professor Leonardo Gelman, e ela se ofereceu para usar a sua influência e colaborar com o trabalho de restauração dos murais. A canção ganhou um videoclipe que foi postado em seu canal no YouTube e os direitos da canção foram revertidos à causa. Gentileza, ouça a canção pelo link que está na descrição do vídeo. Ficou coberta de tinta Apagaram tudo Pintaram tudo de cinza